Olha papai, esse mês é o aniversário da Gabi! Nossa filha, que legal! A gente precisa pensar em um presente pra ela! É verdade! Tive uma ideia! Que tal a gente enviar a boneca MC de vestida para ela? Que ótima ideia filha! Vou preparar tudo, ela vai amar! Tchau papai! Ah, quem será? Uau! Uau, uma boneca MC de vestida! Vou brincar com ela agora! Ela me mandou de presente! Que linda! Ai, que linda! Ai, que cheiro bom! Olha ela como ela é fofinha! E o cabelo dela é muito bom de mexer! Vou fazer altos penteados nela! Ai, ela é muito linda! Igual a MC de vestida! Mas agora eu não vou poder brincar com a MC de vestida! Só que eu vou poder brincar com a boneca dela! Êêêê! Gabi, a mamãe preparou um lanche pra você! Deixa a boneca aí, depois você volta pra brincar! Vem lanchar, vem lanchar, vem! Tá bom mamãe, já estou indo! Já acabei de lanchar! Agora eu vou brincar com a minha boneca! MC de vestida, bom Deus! Cadê minha boneca? Cadê minha MC de vestida? Vocês viram? Ai, meu Deus! Maria Clara! Maria Clara! Maria Clara! Maria Clara! Maria Clara! Maria Clara! Quem será? Alô? Quem é? Alô, Maria Clara! É a Gabi que tá falando! Oi, Gabi! Tudo bem? Como vocês estão? Você gostou da boneca MC de vestida que eu te dei de presente? Ai, Maria! É sobre isso que eu queria falar! Eu amei a boneca MC de vestida, mas só que ela sumiu! Como assim sumiu? Eu quero a minha MC de vestida! Ela é tão linda! Calma, Gabi! Calma! Me contem direito essa história! Por acaso, você já olhou em todos os lugares? Sim, eu já olhei por toda a casa, mas eu não encontrei ela! Vixe, Gabi! Não se preocupe! Porque você tá falando com a pessoa certa! Eu sou ótima em buscas! Hoje mesmo eu tava lá no parquinho! E é isso, Gabi! É isso! Que tal você procurar no parquinho? Que boa ideia! Eu ainda não olho no parquinho! Vou lá ver! Isso mesmo, Gabi! Vai lá, que eu vou ficar aqui, ó! Na torcida! E aí Maria, eu não estou achando minha bonequinha linda. Aqui na pracinha, ela também não está. Ah, Gabi, que pena. Ai, Maria Clara, eu quero tanto a minha boneca. Não chore. Ah, e também não desista. Eu vou te ajudar a encontrar a boneca MC Divertida. Pode deixar, Maria. Eu não vou desistir. Você é muito boa em encontrar as coisas, isso eu sei. Sim, eu tenho muita experiência. Ah, Gabi, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Você vai ter que pegar uma foto da boneca MC Divertida, escrever Procura-se e montar um cartaz. Espalhar esse cartaz por toda parte. E depois é só esperar. Com certeza alguém vai achar MC Divertida. Não deve estar tão difícil. Fique calma, Gabi. Que boa ideia. Vou fazer isso agora. Deve ser, Gabi. É ela. Oi, Gabi. E aí, você encontrou a MC Divertida? Ai, Maria. Colei por toda a redondeza. Mas ela ainda não apareceu. Gabi, não é hora de chorar. Temos que ficar bem atentas para encontrar a MC Divertida. Você precisa procurar a boneca onde você ainda não olhou. Verdade. Eu ainda não fui na arena. Vou correndo. Ah, tá fechado. Ah, tá fechado. Se tá fechado, a boneca não está aqui. Tinha uma ótima ideia. Procura no Espaço Kids. Tinha uma ótima ideia. Tinha uma ótima ideia. Sim, ela pode estar na academia. Aqui ela não está. Ai, ela também não está aqui. Ou na piscina. Você já olhou lá? Nossa, eu nem tinha pensado nisso. A minha MC Divertida deve estar mergulhando. A minha MC Divertida não está por aqui. Maria, parece que vai chover. E eu não sei mais o que fazer. Eu não estou encontrando a minha boneca. Ah, Gabi, não fica triste. A gente vai encontrar a MC Divertida. Eu tenho certeza. Mas nesse caso, eu acho melhor você chamar seu papai e a sua mamãe. Eles com certeza vão poder te ajudar. Tá bom, Gabi? Sim, você tem razão. Vou pra casa falar com o papai e com a mamãe. Ah, e qualquer coisa, me liga, tá bom? Eu e a minha boneca vamos ficar aqui, ó, torcendo por você. Você vai conseguir. Ó, lembre-se, nunca desista. Tá bom? Muito obrigada, Maria. Tchau, Gabi. Boa sorte. Ai, gente. Tomara que a Gabi encontre. Mamãe, papai. Hã? Que barulho é esse? Parece que tem alguém brincando. Olha a MC Divertida. O meu Zuru Snick. Ele é muito fofinho. Ele tem uma balamentos. E eu amo balamentos. Pietro? O que foi, Gabi? Você parece preocupada. Pietro, você encontrou a MC Divertida. Onde você encontrou ela? Eu encontrei ela na sala. Aí eu botei ela aqui pra ela descansar um pouco, né, Gabi? Ah. Ela estava esse tempo todo aqui? Ufa. Eu vou continuar brincando com o meu Zuru, porque essa Divertida gostou dele. Tá bom. Eu vou lá ligar pra Maria Clara. Ai, tomara que seja a Gabi. E com boas notícias. Alô? Maria. Oi, Gabi. Você encontrou a boneca? O Pietro encontrou uma boneca. Na verdade, ele só estava brincando com ela. Ah, Gabi. Que bom que vocês encontraram. Ah, aproveita que você está com a boneca aí e se divirta um monte, tá bom? Gabi, quem quer a gente brincar junto com os fiscantes? Comenta o meu Zuru, clique. E com a MC Divertida. Ah, Pietro, você não é fácil. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa muito like, vai lá no canal da MC Divertida e se inscreve, gente, muito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Vamos brincar. Olha quem virou boneca. A YouTube é a mais divertida do Brasil. Agora ela está disponível de várias novas. A MC Divertida pode ser sua amiga pra todas as horas, pra todas as brincadeiras. Olha como é que eu me engano, gente. Ai, eu queria tanto uma boneca da MC Divertida. Ela parece muito com a Maria Clara. Uma fofa. Pega pro seu papai, pega pra sua mamãe, tentar um din din e comprar essa bonequinha que tá linda, gente. Olha como é que ela é bonita. Olha que ela é bonita. Que fofinho. Eu queria tanto uma boneca da MC Divertida. Ai, ai. Já sei. Eu tenho dinheiro no meu cofrinho. Vou ver se dá pra comprar uma boneca pra mim. Ahá. Agora eu vou ver o quanto de dinheiro que eu tenho pra comprar uma boneca da MC Divertida pra mim. Ah, eu só tenho um pouquinho de dinheiro. Não tem como eu comprar uma boneca da MC Divertida. Já sei. Eu vou pedir ajuda pra mamãe e pro papai pra eu ajudar nas tarefas de casa. Vai ver se eu consigo juntar um pouquinho de dinheiro pra comprar minha boneca. Nossa, a mamãe está precisando de ajuda. Ih, esqueci de colocar a roupa na máquina de lavar. Deixa eu ir lá. Vou ajudar a mamãe. Nossa, ser dona de casa dá mesmo muito trabalho. Ai, terminei. Nossa, Gabi. Está tudo arrumado. Foi você que arrumou, filha? Sim, mamãe. Eu fiz pra te ajudar. Uau. Ah, filha, que bom. Isso é muito bom. E a mamãe quer te dar uma recompensa. Toma pra você colocar bem no seu cofrinho. Uau. Muito obrigada, mamãe. Vai me ajudar a juntar e comprar minha boneca da MC Divertida. Sim. Ah, que linda. Ela me ajudou e eu dei uma recompensa a ela. Ela merece. Ainda está faltando pra eu comprar minha boneca da MC Divertida. Vou ajudar mais. Ai, que dever difícil. Ai, eu não sei quanto que é isso. Que dever é esse? Ai, eu tô ficando muito de cabeça. Nossa, o Pietro está precisando de ajuda. Eu vou lá ajudar ele. Ai, que tarefa difícil. Lietro, você está precisando de ajuda? Sim, Gabi. Essa tarefa está muito difícil. Eu não consigo fazer sozinha. Então, eu vou te ajudar. Vamos começar. Tchau, tchau. Oi, agora você foi aí. Ouch. Tchau, tchau. Prontinho, Pietro Você fez todas as minhas tarefas Ah, Gabi, muito obrigada Pietro, será que você não tem Nenhuma recompensa Para me ajudar a comprar minha boneca? Ixi, Gabi Não tenho não Eu não tenho dinheiro Mas eu posso ir a conversar com banhinhas Ah, tá bom Pelo menos eu te ajudei, né? Que bom, Pietro Você conseguiu terminar essa tarefa Isso, mamãe Terminei todas E que bom, meu filho Ficou tudo certinho Quem que te ajudou? Foi a Gabi, mamãe Gabi, você hoje está nota 10 Está ajudando todo mundo Eu vou te dar mais uma recompensa Uou Muito bem, Gabi Você merece Eu estou muito orgulhosa Muito obrigada, mamãe Eu acho que agora Dá para comprar a minha boneca da MC Divertida Nossa Agora está voltando Só um pouquinho Para eu conseguir comprar a minha boneca da MC Divertida Eu vou lá pedir mais Ah, nossa Que sede Nossa Nossa O papai está trabalhando muito Tá bom Pode deixar que eu envie um e-mail E manda o vídeo também Tá Nossa Estou trabalhando tanto E eu nem consegui beber água Estou cheio de sede Já sei Vou trazer uma água Para o meu papai Ainda trouxe Uma surpresinha Além da água Ei, papai Te trouxe um pouco de água Mas bem geladinha Nossa, Gabi Eu estava cheio de sede E papai Eu também te trouxe Um chocolatinho Gabi Você foi muito gentil Em trazer essas coisas Porque o papai Estava sem tempo mesmo Muito obrigado De nada, papai Eu quero te recompensar Pela ajuda E por pensar no papai Muito obrigada, papai Agora sim Eu vou conseguir comprar A minha boneca da MC Divertida Nossa Agora o meu cofre Está pesado Acho que agora Dá para comprar Minha boneca da Maria Clara Viram só Eu consegui Comprar minha boneca Da MC Divertida E ela é muito linda Então, amiguinhos Se vocês quiserem Muito presente É só ser obediente E ajudar Todos que estão À sua volta Quem sabe Vocês podem Ganhar recompensas E assim Realizar Um sonho Eu consegui E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Então, já deixa O seu like Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Siga a gente Nas nossas redes sociais Que está aparecendo aqui na tela Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Cadê esse irmão É excelente No missionário Do espaço kid Que boa ideia Pedro A gente pode dormir no chão Igual um acampamento Vamos lá Vamos pra mamãe Que bom Que mamãe Deixa Né Eu vou levar O meu celular Eu vou levar O meu tablet Então vamos Crianças Está na hora De dormir Chegou a hora De desligar as telas Tá bom Mamãe Mais cinco minutinhos E quero os dois Na cama Com as telas Desligadas Esses dois Ainda estão acordados Não acredita Ah não Crianças Eu falei Que chegou a hora De desligar Gabi Eu falei Que estava Na hora De desligar Gabi Gabi Ah mamãe Eu estava assistindo Gabi Já são dez horas Já era pra você Estar dormindo Há muito tempo Ah não mamãe Me deixa Assistir mais um pouco Não Gabi Já chega Além disso Você estava assistindo A tela Muito próxima Do seu olho Isso pode prejudicar A sua visão Agora vai dormir Tá bom Mamãe Boa noite Filha Boa noite Mamãe O Pietro O Pietro Também não foi Dormir ainda Pietro 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 A mamãe Já avisou Pra você Ir dormir Ah mamãe Eu queria Ver só mais um pouquinho Meu filho Já está muito tarde Já passou Da hora De você dormir E você está vendo A tela Muito perto Do seu rosto Isso pode Prejudicar A sua visão Tá bom Agora vamos dormir Sua irmã Já está dormindo Dorme você também Pietro 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 Oi Gabi Pietro Vamos assistir Mais um pouquinho De vídeo Quanto de Gabi Que idade São essas Gabi Pietro O que vocês estão fazendo Mamãe A gente só estava Assistindo desenhos Crianças Uma hora dessas E vocês assistindo Não pode A mamãe não falou Que ela está dormindo Ah mamãe Poxa Deixa só mais um pouquinho Não não Vou desligar E esconder de vocês Podem deitar e dormir E descansar Nossa criança Os olhos de vocês Estão vermelhos Estão coçando muito Não mexe mais Não pode Vocês têm que descansar Viu? Ficaram vendo muito vídeo Com a tela próxima Do rosto Não pode Agora os olhos Estão sensíveis E coçando Tem que descansar Os olhinhos Tá bom Mamãe Eu dormi Gabi Tá bom Aham Tive uma ideia Gabi 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 Vamos lá Pra te beber Ai Pietro A mamãe Não vai gostar disso Mas vai ser Bem rapidinho Ela nem vai perceber Logo a gente volta pra cama Então tá bom Vamos Piss Bom dia! Hoje é um novo dia E eu vou lá acordar as crianças Crianças? Ué? Cadê a cabinha, Pedro? Onde será que eles estão? Acordaram primeiro que a gente Como assim? Gabi, Pedro Vocês dormiram aqui Assistindo televisão Eles passaram a noite aqui Estão dormindo em frente à TV Agora vão ter que acordar Ei, acorda, Gabi Gabi, Gabi, acorda O que foi, mamãe? Crianças, os seus olhos estão roxos Por que vocês não dormiram direito? Nossa, Pedro Os seus olhos estão roxos Nossa, Gabi Os seus olhos estão roxos Isso foi porque vocês não dormiram bem Ficaram até tarde vendo TV Ah, mamãe, desculpe A gente só queria terminar de assistir o desenho Crianças Crianças, pra tudo tem hora, sabiam? Hora de dormir Hora de estudar Hora de brincar Hora de assistir É verdade, mamãe Não me desculpe Crianças, vocês precisam nos pedecer A mamãe sabe o que é melhor pra vocês Não era pra ficar vendo TV até tão tarde Agora vocês precisam descansar Não vão assistir mais telas hoje Tá bom, mamãe Ei, pessoal É muito importante Não ficar assistindo televisão Até a hora de dormir Que aí, a noite de sono É muito melhor E como pode assistir Não deixe a tela Muito perto dos olhos Isso faz muito mal Pessoal, não se encontram nesse vídeo Crianças de celular Não se inscreva no canal Não se esqueçam de um vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Pessoal, é muito importante Mas eu tô aqui, ó Me distraído O que foi, mamãe? Ih, o que você tá fazendo? Eu tô abrindo a minha lá Glitter Globe Olha como ela é fofinha, gente A campainha tocou Vou lá atender Davi, a sua ela é tão bonita Obrigada, Pietro Eu tô com muita sede Vigila aqui pra mim Eu vou na cozinha beber água E já volto rapidinho Uau Olha isso Pietro Pietro Ih, a Gabi tá me chamando Eu vou lá ver o que é Oi, Gabi O que aconteceu? Olha essa tinta que encontrei Tem várias cores aqui É verdade, Gabi Muitas cores mesmo Tinta mais defesa Que tal a gente Assustar o papai e a mamãe? Como assim, Gabi? A gente pinta o rosto Todo de verde E fica igual ao zumbi de verdade É mesmo, Gabi Que Deus é legal Vai ser muito engraçado Pietro, você fica com essa tinta Que eu ficar com essa daqui Agora vou tirar o meu óculos Pra poder pintar meu rosto Terminamos Agora nós somos zumbis De verdade Eu sou um zumbi Zumbi Pietro Vamos assustar a mamãe Vamos zumbi da vida Zumbi Pietro A mamãe está vindo bem ali Vamos assustar ela Vamos zumbi da vida Espera aí, criança Mamãe está aqui vendo A encomenda que chegou Não somos crianças Somos zumbis Aham, tá bom Gente, chegou uma encomenda aqui pra mim Zumbis! Socorro, tem zumbi por aqui Gabi Pietro, tem zumbi que vai pegar Gabi e Pietro viraram zumbis E agora? Aham, eu te achei Não, zumbis, o que vocês querem? Sai daqui, sai daqui Socorro! Cadê a mamãe, zumbi Gabi? Será que ela está aqui? Cadê a mamãe? Será que eles vão vir pro banheiro? Exaltado banheiro, eu soube Gabi Então vamos ver, zumbi Pietro Ah, me solta, me solta, socorro O que vocês querem? Você não só vai gravar o bimietro Me solta! A gente quer seu pé A mamãe fugiu, zumbi Pietro Então vamos pegar o papai Vamos Ah, os zumbis foram embora Tinta facial As crianças estão usando isso Para enganar a gente Fazer de conta que é zumbi Gabi e Pietro não são fáceis Vou lá falar com eles Olha lá, é o papai Peraí, rapidinho que eu estou ocupado Peraí, crianças O que vocês querem? Nossa, tem zumbi na minha casa Não Não Socorro, tem um zumbi na minha casa Ai, ai Nossa, as crianças viraram zumbi E agora, o que eu faço? Ah, já tive uma ideia Vou fazer cosquinha E agora, zumbi Gabi? O papai fugiu Vamos atrás deles, zumbi Pietro Ai, Gabi, quer saber? Eu não vou mais atrás deles Ai, Pietro Eu também estou com sede Vamos para casa beber água? Vamos sim Eu acho que os zumbis foram embora Eu tenho que correr para avisar a mamãe Pietro, a mamãe está ali Vamos assustar ela Somos zumbis Você não vai correr? Não Eu já descobri tudo Que vocês usaram tinta Para fingir que são zumbis Gabi e Pietro Não Não, não A gente é zumbi A gente não é Gabi e Pietro, não Ah, tá Vocês são mesmo muito criativos Ai, Pietro Descobriram a gente É verdade, Gabi E agora O que a gente faz? Vocês devem ter assustado o papai também, né? Que tal vocês procurarem ele E mostrar toda a verdade De que ele deve estar com medo em algum lugar Tá bom Mamãe, você está em perigo As crianças viraram zumbis Cuidado Não, papai Eles dois vão explicar a você O que aconteceu de verdade Papai, eu e o Pietro A gente botou tinta no rosto Só para brincar com vocês Ó, é tinta É, papai Desculpa, gente Foi só uma brincadeira Ah, que bom, crianças Na verdade, eu já sabia, né? Eu só estava correndo Para interagir com a brincadeira de vocês Dá licença, tá? É isso aí, pessoal Foi só uma brincadeira Sim E se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E se inscreva aqui no nosso canal Vai lá no nosso canal de games Que é Gabi e Pietro Família Games E também segue a gente aqui no Instagram Até o próximo vídeo Vídeo, tchau, tchau Oba Eu também quero brincar de slime Gabi, eu posso brincar com seu slime? O meu slime? Sabe o que é, Pietro? É que eu comprei ele agora E ele é novinho Eu quero brincar um pouquinho com ele Vai brincar outra coisa, vai? Poxa, eu queria tanto brincar de slime Ai, que lindo meu slime Ele é tão novinho Eu gosto tanto dele Nossa, que slime bonito Posso brincar com ele? Posso brincar com ele? Você deixa Não, não Sabe o que é, Gabi? Eu comprei agora Acredita? E eu quero brincar com ele Poxa, eu queria tanto brincar com esse slime do Pietro Tive uma ideia Olha, Pietro O que dá pra fazer? Você também quer fazer do teu? Uau, Gabi, eu gostei demais dessa ideia Mas é claro que eu quero Ahá, com certo Ah, a Gabi é tão boazinha Ai, que slime lindo Com certeza Agora só é eu e você Você vai ser muito bem cuidado E muito bem brincado Gabriela! O que foi, Pietro? Eu falei que esse slime é meu E não decidi você brincar com ele Mas, Pietro Você tá brincando com o meu Não seja por isso Vou tomar o seu e me devolve o meu Uau Tive outra ideia Gabi, você também comprou forminhas pra brincar de slime? Isso mesmo, Pietro Novinha escolha E sabe quem vai poder brincar com ela? Vai ser você! O slime é todo meu Todo meu! Uau, que demais Eu vou brincar muito Vai, Pietro Pode brincar Vou ficar aqui Acordando do seu slime Não vou tocar Não vou tocar Só vou ficar olhando Ai, esse slime é tão legal O Pietro nem vai se importar se eu brincar só um pouquinho Não acredito Não acredito A Gabi falou que não ia brincar com o meu slime E agora está brincando Gabriela! Você falou que não ia brincar com o meu slime E eu não deixei! É que eu não resisti, Pietro Porque ele é muito bonito Eu sei, Pietro Mas pode deixar Que quem vai brincar com ele Sou eu! Eu trouxe aqui Estrelinha! Olha, Pietro O que eu trouxe Pra colocar Na minha slime Nossa, Gabi Que ideia maneira Mas espera Você quer pegar meu slime de novo? O que? Eu? Não! Claro que não, Pietro Vai, toma aqui Vai, vai Vou ficar um pouquinho Tá bom? Vou só me engenhar aqui Olha aqui Slime bonito Nada disso Você falou Que não ia pegar o meu E pegou Não, Pietro Não! E agora eu vou dar o glitch Poxa vida Pelo visto O Pietro Não vai me deixar Brincar com o slime dele Poxa Eu deixei Acabir triste Isso não tá certo Gabi Vamos brincar juntos Nós somos irmãos E amigos Eva, Pietro Você vai deixar Eu brincar Com a sua slime Uau Gabi Primeiro a gente Brincar com esse E agora a gente Brincar com esse Tá bom, Pietro Então vamos lá Vou fazer uma bolha E você joga as estrelas Vai, imagina Vai, pode jogar Vou jogar também Ih, estourou, Pietro Uau Que lindo Vai Vai, pode jogar Vai, faz a bolha Faz a bolha Uau Pietro É muito mais legal A gente brincar juntos Porque a gente é irmão E amigos E Gabi Eu tenho uma Uma bolsinha Para você Uma bolsinha? O que que é? Uau Pietro Uma mochila Do personagem Da Hello Kitty Ai, Pietro Olha que fofinha Que é essa mochila Ela tem glitter Tem até zíper rosa Tem uma carinha Muito fofinha Gabi O que tem dentro Dessa mochila Vamos ver? Vamos, Pietro No primeiro zíper Tem só um enchimento Olha Então, agora Vamos pro zíper maior Uau Papel Escolar Olha Tem livrinho Tem, né Que que é isso? Não sei, Pietro Vamos mostrar isso aqui Acho que isso aqui é uma lixeirinha Né? Vai ter com papel Um monte de adesivos Olha, gente Quanto adesivo Tem um mini lápis E aqui tem o meu O mosquetão, Pietro Olha que fofinho Amei Nota 10 Ai, já descobri Pra que isso aqui serve, Pietro Pra colocar os adesivos Os adesivos É o meu lápis Isso É, aí coloca Isso aqui Do ladinho São vários adesivinhos Pra colocar aqui dentro Pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Alô, pessoal Tudo bem com vocês? Oi, gente Sejam bem-vindos A mais um vídeo do canal Gabi Pietro e Família 2.0 Uhul Vocês estão notando Que eu e a Gabi Estamos De barbe De rosa Só temos rosa Detalhes rosa É barbe Nós somos barbe, né, Gabi? São os Barbies Do canal Gabi Pietro 2.0 Isso aí, gente Hoje estamos de Barbie Do canal Gabi Pietro Porque nós Descobrimos um lugar Aonde só vende De coisas rosas De coisas rosas Rosas Minha mãe Botou no Instagram No Instagram Eu botei um story, né Falando que a gente comeu pão rosa Pão francês Rosa Inclusive, gente Vai aqui no nosso Instagram Que tá passando aqui na tela E já curte lá E já curte lá Já segue a gente E depois nós voltamos lá E eu comprei algumas coisas Pra gente experimentar juntas Mas antes Além de eu ter comprado as coisas rosas Pra experimentar Comprei vários acessórios Vários, gente Os brincos Essa Não, o relógio já era Essa pulseira O vestido A gente comprou É, a minha vida toda Toda, toda Trabalhada no rosa Eu comprei anel Relógio Olha, é meio que Só por ser rosa, tá Porque nem tá funcionando Comprei uma bolsinha rosa Gente, essa bolsinha aqui Eu já tinha E ela tem uma escova Porque tem um cabelo aqui Bem atroz Cabelo de bebê, né Tem rosa Ó E aí nós fizemos Algum compra de acessórios Pra gente poder fazer Esse vídeo pra vocês, né Sim Comprei até óculos escuros, gente Mas não tá claro Vou usar óculos E agora nós vamos Experimentar Mas antes nós vamos Mostrar a vocês Deixa o like Se inscreva no canal Se vocês ainda não são inscritos Sim E siga a gente Na nossa edição Eu já falei Mas vou falar de novo Isso aí, pessoal Pra ver se eles esqueceram E nós também queremos Falar pra vocês Que agora estamos Com uma loja virtual Sim Com várias Vários Vários modelinhos De roupas legais Tem até um lançamento Da Barbie, né Umas roupas da Barbie Também tem roupa rosa Se vocês precisarem Sim Mas especialmente camisetas Mas especialmente camisetas Roupas bem legais Vai lá no nosso site Dá uma olhadinha Se não tiver o que você curte O que você gosta Dá palpite Coloca lá as dicas pra gente Que a gente coloca coisas Pra vocês comprarem também Tá bom? Então agora bora comer Bora comer Bora comer Vamos experimentar O que que tem Olha Olha a produção Preparou aqui A produção Quem deu pra gente? Preparou uma bandeja Com um, dois, três, quatro Cinco coisas diferentes Cinco coisas Tudo rosa, Gabi Por onde a gente vai comer Olha Esse aqui é um enroladinho De salsicha Olha a massa Ele é rosa A salsicha não tá rosa É rosa A salsicha já é um pouquinho rosa Mas é vermelhinha Aí nós temos aqui Uma folhada De um doce Esse aqui é doce também Esse aqui é salgado Não, na verdade Esse aqui é doce Esse aqui é salgado Esse aqui É um salgado Esse aqui que eu acho Que é folhada de queijo Esse aqui é folhada de queijo Folhada de queijo Esse aqui é um creme É uma massa com creme Ai gente É muito difícil Gente E aqui É um donat Um papo do donat E aqui, olha Um cupcake Vamos começar Vamos Vamos começar pelo salgado Não, Gabi Vamos A gente vai depois Para a sobremesa É Vamos ver Como é que é O gosto em queijo Rosa Massa rosa Três, dois, um Gosto de Rosa Gosto de Enroladinho De salsicha De salsicha Salsicha É É A minha Eu acho Quente Hum Verdade Um Gosto de chiclete Não é, Gabi De chiclete Chiclete De salsicha Ó, eu gostei desse Vamos tentar para ver se é isso mesmo Hum, seja Vamos ver se Gabi vai gostar Primeiro pedaço Não, eu quero Então só vou eu Ele vai ver a mãe E a mãe do Sonia Vamos ver Como todos os outros Gosto de pão E a massa desse aqui também é rosa Eu amei esse daqui Gabi, mas não vou comer tudo Para deixar espaço para os próximos E agora vamos para o cupcake Gente, ele tem um suspiro aqui em cima É rosa Tudo rosa É, suspiro Vamos ver como é que é Vamos lá, gente Ó, vamos abrir aqui Tá um pouco duro Não, eu tava tudo dizendo que foi feito hoje, hein Agora eu vou deixar você experimentar direito Não, eu vou pegar o suspiro Então eu pego o suspiro Hum, dá pra pegar o suspiro, tá mole Eu vou pegar esse aqui É suspiro ou é... É suspiro É um creminho Pode dar pra você ver Hum, gostei, hein Tem gostinho de chiclete esse Vamos ver o bolinho, gente Hum, que retalda Vou colocar esse aqui Gostou? Gostou Gabi tá experimentando tudo com medo É gostoso, mas dá duro Por último, nós vamos experimentar o donut Só que o donut, pelo que eu vi, não tem a massa rosa Ele tá só com o enfeite rosa Só com o enfeite rosa Mas, gente, eu vou comer Ó, a Gabi tá empolgadíssima pra comer esse, hein Hum... Gostoso Gostoso? Deixa eu ver Ué, também tem que experimentar, né, gente Hum, guardei o espaço aqui só pro donut Muito bom Pessoal, se vocês quiserem Já coloquem nos comentários Mais dicas de comidas coloridas pra gente experimentar, né, Gabi? Sim A gente se veste da cor da comida E... Vamos Preparar mais comida do cinema É, né Pra experimentar Mas pode ser comida diferente também, tá bom? Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Siga a gente Na nossa vida Se acha que tá aparecendo aqui na tela Pela terceira vez É verdade Toda hora a gente fala Pra vocês seguirem lá Vai lá na nossa loja, gente Vai Compre uma roupa Curte a gente lá Marca a gente no Instagram de vocês Quando comprarem a nossa roupa na nossa loja Sim Se visitarem o site E não gostarem de alguma coisa Comenta lá com a gente Que a gente vai se organizar Só falar que a gente vai saber mais Então Um beijo E até O próximo vídeo Olha, mamãe Que roleta legal É colorida Que legal, Gabi Ela gira de verdade Gira Mamãe, escolhe o número pra gente ver Tá bom, Gabi Eu vou escolher o número oito Ah Ah Caiu no número um Mas tudo bem Eu escolho outro número Não, mamãe É minha vez Eu vou escolher o meu sete Um, dois, três E já Ah Foi no seis Olha, agora é minha vez escolher Tá bom Quem será? Vamos lá ver Vamos Oi, Pablo Oi, Pietro Oi Oi Oi, Lungânia Será que eu posso deixar o Pietro com vocês um pouquinho Enquanto eu vou ao mercado? É claro que pode A Gabi vai adorar É Ah, obrigado Ah, obrigado Pietro Você se comporta, tá bom? Tá bom Tá bom, papai Tá bom Tchau Tchau Que roleta legal Mas é minha O que é isso, Gabi? Deixa ele brincar também Eu vou escolher o número sete De novo Ah, tenta de novo Tá bom Um, dois, três Quase De novo Mais uma vez Tocou a companhia de novo Deve ser papai do Pietro Ah, tão rápido Ai, que bom que o papai do Pietro chegou Ele vai embora Ah, agora que eu ia me sentir O meu pai chegou O meu filho chegou, então Oi Oi Eu vou precisar sair rapidinho Será que eu posso deixar lá Aqui com você? Oba Mais uma criança Ah, eu pensei que era o pai do Pietro Mais uma criança? O que é isso daqui? Uma creche? Claro Pode sim Tchau, papai Tchau, Landa Ó, se comporta, hein Tá bom Tchau Tchau Agora é isso Vamos fazer isso Uau, que legal Agora é minha vez, Landa Agora deixa eu Deixa eu Não, Gabi Agora é a vez do Pietro Ah, se eu não posso brincar Ninguém vai brincar Não Não Que isso, Gabi Você brinca com a roleta todos os dias Deixa eles, são visitas Deixa eles brincarem Eu vou escolher o número 2 Não, mas é meu Não, Gabi Não pode Eu vou escolher o número 4 Ai, tô cansada de brincar disso É mesmo, tá chato Já sei Vocês podem brincar de videogame com a Gabi Gabi, a gente quer jogar videogame Deixa a gente brincar Ah não, eu tô brincando aqui Deixa eu brincar Ah não, eu queria brincar Já sei Titinho O que foi, crianças? A Gabi não quer deixar eu jogar videogame Que isso, Gabi Deixa eles jogarem Agora sim, eu vou ganhar Opa, agora é eu que vou ganhar Agora eu vou brincar de lá Eu amo brincar Nesse BSD divertida Yeeey Olha A Gabi tá brincando com o BSD deixa a gente brincar não a gente queria pintar ah não esse livro é meu vou arrumar um livro para vocês poxa eu queria pintar só um pouquinho titia oi criança a Gabi não quer deixar eles pintarem Gabi deixa eles pintarem também não ah não meu Gabi deixa eles pintarem não pode sentar aqui Ah tudo que eu pego eles querem pegar olha Gabi jogando bola vamos brincar com ela o pai eu quero brincar não 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 quer saber que tinha o que foi nessa vez Gabi a Gabi que isso brincar junto é muito melhor tá bom achei que vocês não quisessem brincar com que isso Gabi você é muito querida a gente adora brincar com você vamos ai Gabi eu adoro assistir esse vídeo da família Joãozinho Toninho eles são muito divertidos eu também adoro assistir mamãe mas você pode me ajudar a montar o albóis ah quem será não sei Gabi vamos lá ver quem é Oi Andreia Oi Antônio Oi Morgana Oi Gabi Gabi eu vou dar uma saída rapidinho eu posso deixar o Toninho aqui com vocês é claro que pode a Gabi vai adorar né Gabi é tá bom se comporta hein Toninho tá bom mamãe tchau tchau vem Toninho olha que brinquedo legal mas é meu que isso Gabi empresta para ele você já brincou muito mas esse brinquedo é meu não Gabi deixa ele brincar mas e eu deixa ele brincar ele quer brincar ai ainda bem a companhia já tocou a mãe do Toninho já chegou Ah nossa que rápido quando eu ouvi a minha 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 tá bom Minha mãe cedo Vamos lá ver quem é, crianças Oba Oba, mais um amiguinho Olá, Morgana, tudo bem? Oi, Gabi, oi, Josi e Toninho Ai, mais uma criança Morgana, eu preciso sair E preciso resolver algumas coisas Será que eu posso deixar o Pietro com vocês? Claro que pode Vem, Pietro, pode entrar Ah, ok, muito obrigado Pietro, se comporte, tá, filho? Beijo Tchau Tchau, Pablo Muito obrigado, Morgana Vem, crianças Uau, que brinquedo legal Pode brincar, Pietro É muito legal, vamos brincar junto E eu, eu também quero brincar Ah, Gabi, agora não dá pra você Por que você não vai brincar com outra coisa? Se eu não posso brincar Ninguém pode Que isso, Gabi Você brinca com isso todo dia Se eu não posso brincar, ninguém pode Não, deixa eles brincarem um pouquinho Ah, titia, eu já consegui brincar com isso Eu também Já sei Que tal brincarem de bola lá fora com a Gabi? Ah Gabi, deixa eu brincar com o Fred Ah, não Por favor, a gente ama brincar com bola Ah, não Eu cheguei aqui primeiro Deixa que eu vou fazer um gol bem bonito Poxa, eu queria brincar de bola Eu também Tive uma ideia Titia, titia O que foi, criança? A Gabi nunca deixou a gente brincar com ela É verdade, titia Poxa, Gabi Deixa eles brincarem Eles são visitas Ó, toma Vamos brincar vocês dois E eu Vai brincar de outra coisa, Gabi Videogame Vou jogar Olha, a Gabi está jogando videogame Gabi, eu posso jogar com você? Ah, não Tudo que eu brinco, vocês também querem Hoje não Ah, Gabi Deixa a gente brincar com você só um pouquinho Não, não Poxa, Gabi Deixa eu jogar só um pouquinho Não, já falei que é não Ah Ô, titia Ô, titia O que foi dessa vez, crianças? A Gabi não queria deixar a gente jogar game com ela Ah, mamãe Mas eu comecei a jogar agora E tudo que eu quero pegar Eles querem também Ah, Gabi Não faz isso Deixa eles brincarem com você Eu tô aqui com você Seu cara Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não é nada disso, Gabi A mamãe quer brincar com todos vocês juntos Oba, que boa ideia Vamos Pedro, vamos apostar por dentro? Vamos, Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabi Vamos, Gabi